E agora vamos ao Paraná. Tobi recebeu sozinho e na saída de Abelha apenas colocou. Curitiba 1 a 0. Tá aí o lance, tá aí o gol. O São Paulo empatou através de Sidney com um chute de fora da área. Um belo chute, perna direita 1 a 1. Curitiba de novo. Índio aproveitou um lançamento da esquerda para fazer Curitiba 2, São Paulo 1. Olha só como é que ele chegou. Agora sim, vem o cruzamento. Repare. Chegou o Índio. 2 a 1, Curitiba. Lela ganhou a jogada no meio de campo e foi levando. Índio, mais uma vez, aproveitou o cruzamento e fez. Placar final, Curitiba 3, São Paulo 1.